Dez anos depois, a juíza aposentada, Nazildes Lobo, comemora. Ela foi aprovada em 12º lugar no concurso dos cartórios do Piauí e agora pode escolher em qual serventia vai trabalhar. É uma sensação de vitória, uma sensação de que a espera valeu a pena. É a vida de muitas pessoas que estão esperando por isso há muito tempo. Então é uma alegria poder ver todas as pessoas nesse momento celebrando essa conquista. O concurso do Tribunal de Justiça do Piauí foi realizado em 2013. Na época, 1.756 candidatos participaram da disputa entre juízes e procuradores aposentados de todo o país. O concurso foi judicializado e em 2021 o Supremo Tribunal de Justiça determinou que o TJ do Estado mantivesse as regras do primeiro edital com relação ao prazo para a entrega da prova de títulos. Em 14 de dezembro do ano passado, o Tribunal de Justiça do Piauí homologou o resultado final do concurso. Os candidatos tiveram um minuto para escolher a serventia pela classificação nas vagas gerais. A escolha é definitiva e é vedada a possibilidade de qualquer modificação. Profissionais que trabalham com a venda de imóveis e legalização de propriedades acreditam que o Piauí chega em uma nova fase nos cartórios. A Noreg diz que o concurso para cartórios das serventias extrajudiciais e de registro, esse concurso tem como objetivo e fundamentalmente prestar um serviço de qualidade e excelência para a população. Então eu digo que somente quem ganha mais com isso é a população piauiense. O importante passo nesse momento é a nomeação, a escolha dos novos tabeliões aqui do nosso Piauí, o Estado do Piauí. E claro, torcer para que o Tribunal conclua, dê posse aos novos tabeliões, novos cartorários, para que a sociedade tenha o benefício da compra e venda imobiliária, do nascimento, o óbito, dos protestos também. A meta do Tribunal de Justiça é modernizar todos os cartórios do Estado, com tecnologia de ponta, que na prática vai agilizar o processo de expedição dos documentos. Eu estou muito feliz e agradecendo a Deus por ter nos permitido concluir esse concurso. Hoje, este ato é um ato da maior importância, vai, como você mesmo falou, vai dar lisura, segurança. É a última etapa do concurso, uma nova etapa, que nós só vamos poder ter condições de oferecer um serviço de qualidade se nós contarmos com o apoio de todos esses novos serventuários. A nova etapa vai consistir exatamente num processo de modernização dos nossos cartórios, para que tenhamos realmente condições de oferecer um serviço de qualidade para a sociedade. E vamos lá. E vamos lá.